CAPÍTULO V Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentro os espinhos atira, e o salteador traga à sua fazenda. Porque do pó não procede à aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas grandiosas, que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas, que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra, e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, e, ao meio-dia, andam como de noite, às a palpa delas. Mas há o necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo o liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Em seis angústias te livrará, e na sétima o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra, da violência da espada. Do açoite da língua estarás obrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E sabrás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também sabrás que se multiplicará a tua semente, e a tua postaridade, como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo, a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso, para teu bem.